Deus vai falar contigo agora, escolha um papel, azul, amarelo ou rosa, qual você escolheu? Para você que escolheu, o rosa, eu vou ler para você, um minuto, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos pedir, Mateus 6, versículo 8, Deus sabe o que você precisa, viu? E ele tem ouvido as suas orações e o teu clamor, e isso aqui é como resposta de Deus para você, ele sabe o que você está precisando e pode ter certeza, ele vai te conceder as suas petições, as suas orações serão correspondidas pelo Senhor, e ele vai te conceder essa benção a qual você tanto tem clamado a ele, essa é a resposta de Deus para a tua vida. E para você que escolheu o amarelo, vou ler agora para você. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa. Olha, o que está dizendo aqui que você é uma pessoa muito caridosa, muito bondosa, e por você ser essa pessoa muito bondosa, você tem sofrido muito inveja, e você tem sofrido tantas decepções por ser essa pessoa especial, caridosa, generosa, a qual tu és. Deus, para você que escolheu o azul, eu vou ler para você. Visite Senhor a justiça que me fizeram, julga a minha causa. Olha, Lucas Lamentações 3,59, olha, o Senhor tem julgado a tua causa, e o Senhor vai entregar em tuas mãos. Deus é justo, e ele sabe muito bem o que fazer ao seu respeito. Então esta causa que você tem apresentado diante do Senhor, o Senhor analisou com justiça, e a justiça de Deus será feita ao seu favor. E logo, logo, esta causa será entregue em tuas mãos, e você glorificará o nome do Senhor. Gostou da resposta de Deus para a tua vida? Sim? Se você gostou, escreva nos comentários, eu tomo posse, curte esse vídeo e compartilha. Deus abençoe.